Eu não queria admitir isso, mas a verdade é que eu tô morrendo de saudade do meu ex. O meu ex queria que eu fosse independente financeiramente, sabe? O meu atual não. Ele me proibiu de trabalhar fora e quer que eu dependa dele. O meu ex defendia a minha liberdade. Ele valorizava a minha opinião. A gente conversava sobre tudo. O meu atual não. Ele não se interessa pelo que eu penso. Inclusive me proibiu de conversar com ele. O meu ex me ensinou a tirar. Ele queria que eu aprendesse a me defender. O meu atual não. Ele me proibiu de ir em clube de tiro e disse que se precisar ele me defende. Mesmo que não tenha como ele me defender 24 horas por dia. O meu ex fazia com que a gente se aproximasse de pessoas importantes, pessoas que agregassem, inteligentes. O meu atual não. Ele tem uns amigos estranhos, envolvido com um narcotráfico. Inclusive pegou o nosso dinheiro que a gente tava juntando pra emprestar pra esses amigos que até hoje não devolveram. O meu ex queria construir uma família comigo. Filhos, um lar. O meu atual não. Disse inclusive que se eu engravidasse eu teria que tirar. Esse vídeo não é sobre relacionamento. Esse vídeo é sobre política. Quando eu falo que eu tô com saudade do meu ex, eu me refiro a esse homem. Jair Messias Bolsonaro. Que falta que o senhor faz, viu? Volta, Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro.